Júnior do Carvalho Esse CD é pro ano todo, Zé Mané Maior onda Se prepara aí Tá pronta Um grande abraço a minha galera da Progresso Dona Luciene Langa Pop Pagodão, o melhor do pagode Se vem, se vem, Xampe! Vem, vem, Xampe! Vem. A branca Viciados em Pagodão O nome do assunto é a branca, Zemanet Vici, 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 zanete Vici, 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 zanete Vici, vici, zanete Vici, 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 zanete Vici, 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 zanete Vici, 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 v Bom dia, é esse mês Bom dia, é esse mês